Eu sou o Jefferson Martins, sou cirurgião dentista e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o que é a harmonização facial. Bom, a harmonização facial é um processo que nós fazemos a avaliação do rosto do paciente e nessa avaliação a gente busca as necessidades de cada paciente. E dentro dessas necessidades, por exemplo, se o paciente tem um rosto que tem uma aparência um pouco cansada, um pouco triste, então dependendo dessas características, nós vamos avaliar essas características e buscar um plano de tratamento para esse paciente. O plano de tratamento vai envolver diversas técnicas, porque a harmonização facial é isso. É a unção de várias técnicas para buscar melhorar ou realçar a beleza desse paciente. Dentro das técnicas nós temos o Botox, temos o preenchimento facial, temos os fios de sustentação, os bioestimuladores para deixar a pele um pouquinho mais firme, temos também algumas tecnologias para melhoramento de textura de pele também e basicamente a harmonização facial é um processo que nós vamos fazer pelo resto da vida, porque conforme acontece o envelhecimento a gente precisa ir controlando esses fatores de envelhecimento e realçando cada dia mais a beleza do nosso paciente. Obrigado.